Amor tão divino É tudo pra mim Vai além do infinito Nunca vai ter fim Amor E a luz do sol E as estrelas mais lindas do céu Era uma vez um jovem casal Flibes e José Que se apaixonaram e casaram E desse lindo amor nasceu José Alguns anos depois Outro jovem casal Nelly e Hugo Também se apaixonaram e casaram E desse lindo amor nasceu Cássia E desse lindo amor nasceu Cássia Seus pais nem imaginavam que haviam concebido José e Cássia para que fossem um do outro. Ainda cedo, Deus os uniu pela primeira vez, José com 12 anos e Cássia com 9 anos. Estudaram juntos por algum tempo e ao término do ensino fundamental, o destino os separou e cada um seguiu o seu caminho. Cresceram, amadureceram. E dividiram. Após 13 anos, o propósito de Deus enfim começou a se cumprir. Quando José e Cássia se reencontraram e começaram a viver uma linda história de amor. Música Amém. Amém. E hoje, no dia 15 de maio de 2010, esse belo casal recebe a bênção de Deus em seu casamento. O amor é paciente, é benigno. O amor não se arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Amém. 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 Amém.